O temporal atinge a cidade de Jiruá, no Rio Grande do Sul. É possível que tenha ocorrido uma micro explosão ou um possível tornado. De acordo com o corpo de bombeiros, o caso aconteceu na noite de ontem, 15, por volta das 21 horas durante a passagem de um temporal pela região. O número de feridos ainda pode ser atualizado. Há possibilidade de que seja confirmado que um tornado atingiu essa parte da cidade. Em entrevista na Rádio Santo Ângelo, o tenente Edson Spencer do Corpo de Bombeiros relatou ainda outras 18 ocorrências de árvores caídas. O Corpo de Bombeiros de Santo Ângelo também enviou apoio com duas equipes para a cidade. Santa Rosa também enviou apoio. O complexo fica localizado no bairro Santa Fé e conta com quadras de vôlei, padel e futebol Societe. Imagens mostram que o teto do complexo esportivo ficou com a estrutura retorcida. Segundo os bombeiros, dezenas de pessoas estavam no local, quando o vento forte derrubou o teto do centro esportivo. A jovem que morreu foi identificada como Isabeli Soardi de 26 anos, natural de Santo Ângelo. Ela era fisioterapeuta em Giruá. A maior parte dos feridos foi encaminhada para o Hospital São José da Cidade. Por causa do grande número de feridos, profissionais de saúde que estavam de folga foram acionados, ponto. Outras duas pessoas que tiveram ferimentos mais graves foram levadas para hospitais de Santo Ângelo e Santa Rosa.